CK165L, Kit 2V da Hertz. Esta vai ser a análise deste vídeo. Vamos lá! Então vamos lá, vou te apresentar aqui a embalagem de uma forma bem resumida, mas o interessante aqui de enriquecer este vídeo é você saber que a Eletromídia que fabrica, desenvolve e fabrica esse kit da Hertz. Ela detém a Audison LaVoice e Connection. Vou colocar o logotipo aí para você familiarizar. A Eletromídia é uma empresa bem antiga no mercado. Tem produtos que ela desenvolveu que tem grandes prêmios lá na Europa. E uma curiosidade aqui é que ela desenvolveu primeiro um amplificador mono para subwoofer para carro. Bem, ela é italiana. Fica lá em Potenza Pichena. Fica lá em uma província de Materata. É só enriquecer a informação. Então, este produto não é fabricado no Brasil. Ele é importado, vem direto mesmo. Se vem direto da Itália, eu não sei. Porém, este produto não é fabricado aqui no Brasil. Beleza? Então, vou te mostrar aqui quem importa. Então, está aqui a embalagem bem resumida. Uma embalagem de muito bom gosto, né? Destaca bastante aqui o fabricante. Coloca 300 watts, mas isso aqui eu desacredito. Tem as tecnologias aqui que eu vou falar cada uma delas no vídeo oportuno, né? Twitter, woofer e crossover. Aqui tem mais informações referentes ao produto. Algumas informações pertinentes, mas dá para ter uma noção do produto só por ler alguns pequenos parâmetros ali. Aqui é a empresa que importa, né? Que traz esse kit duas vias. Tem todos os símbolos que eu já mostrei aqui no canal. Isso aqui é muito importante para quem importa, ou melhor, para quem está lá fora, né? As medidas de informações bem pertinentes, principalmente para a galera aí que vai fazer uma coluna ou precisa das medidas para fazer os acabamentos, né? A tecnologia e esse lado aqui, que é o mesmo do outro lado, né? Então, eu vou abrir a embalagem, que eu só abri aqui, mas ainda não destaquei o produto. E vou dar continuidade ao vídeo, beleza? Valeu! Antes de continuar, quero agradecer ao Ricardo por ter cedido esse kit para análise. Agradecido aí mais uma vez, Ricardo. Muito obrigado, cara! Obrigado! Então, vamos dando continuidade. Eu já tirei alguns componentes. A embalagem é boa, é uma embalagem que protege mesmo os equipamentos. Essa tela, grade, acabamento, como queiro falar, ela está por fora, então qualquer impacto fica aqui, não fica no falante, né? Está protegido. Crossover, parafuso, os parafusos que vieram, né? Crossover, mais o tweeter, o manual fica para o lado de fora e a garantia do importador, beleza? Então, vou dar um destaque aqui, no manual, que fala muito pouco, não tem português, tem vários idiomas, menos português. É interessante o posicionamento aqui que o fabricante sugere. E, no caso desse modelo aqui, CK165L, está aqui algumas informações pertinentes até. O crossover não é aberto, do outro modelo é, mostra aqui os componentes. O crossover não é aberto, apenas uma atenuação de zero e mais três dB. Opa, mais três dB de ganho. A instalação, só isso, mais nada. É grosso, mas só tem duas folhas que importam mesmo, digamos assim. É normal, isso aí para minimizar custo, né? Bota todos os modelos e diversas línguas, coloca na caixa de espaço, tranquilão, normal. Então, na embalagem veio o tweeter e o crossover dentro desse saquinho aqui, ó. O woofer, que eu já tirei do plástico, que eu vou apresentar em vídeos separados. E, aqui, o acabamento, tampa, a aro, como queira falar, a grade também. Ok? Então, vamos dando continuidade, aí. overt work Now Right Now Now Tchau, tchau.